Com a noite no peito Aparece, o cara sabe montar no boi de brincadeira Só pra dizer que eu refei Saber montar no boi, ele sabe Vai pra lá no boi, profissional É como você, o cara começou Onde nasceu o Néééé Meu Deus, tô certo Ele gostou, bate, 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 bate Alô, Rafael, seu Número Alô, Rafael, seu Número Eu, filho, eu sinto de novo por você, Rafael Seu amor, valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Show É